Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e hoje nós vamos fazer um barrado em crochê filé, tá? Que vocês sabem que eu adoro, né? Então, vai ser este aqui, olha. Fica lindo, olha. E ele é um dos mais fáceis que eu fiz em crochê filé, tá? Então, se você for acompanhando carreira por carreira junto comigo, tenho certeza que não vai ter erro, você vai conseguir fazer com bastante facilidade, tá bom? E aproveitando, quero pedir, se você está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrita, se inscreve pra não perder as novidades, né? Tem mais de 300 modelinhos de barrado no meu canal, tá bom? E se gostar do vídeo, por favor, deixa o joinha, que é bem importante pro crescimento do canal, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo. Pessoal, então, vamos iniciar nosso barrado, né? Então, eu usei um fio com a textura 151, mas se você quiser usar aquele mais grosso ou um outro tipo de fio, pode usar também, tá? Agulha pra este fio é a 1,25. Então, nós vamos iniciar aqui pelas correntinhas, né? Pela base do nosso barrado, então, nós vamos iniciar com 42 correntinhas, tá? Tá? Então, eu já fiz... Eu já fiz as minhas aqui. Então, nós vamos iniciar a primeira carreira. Então, fiz 42 correntinhas, aí eu venho aqui, vou na quarta correntinha e vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos, tá? Só que vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Então, vou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto, e vou na próxima e faço mais um, tá? Então, eu fiquei aqui com um bloquinho de quatro pontos altos, certo? E faço duas correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira... E faço um ponto alto, ou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto, mais um na próxima, e mais um na próxima. Então, mais um bloquinho aqui com quatro pontos altos, tá? E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos vazios. Então, para fazer os espacinhos vazios, eu faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Tá? Então, já tenho três. Vou fazer o quarto espacinho. O quinto. E o sexto. Tá? Tá? Então, fica assim. Seis espacinhos vazios. E vou fechar um espacinho agora. Então, vou fazer um bloquinho aqui com quatro pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha. Três. E quatro. E aqui, nós vamos fazer um lacê. Então, três correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. E vou fazer um bloquinho aqui com quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Ó, terminamos aqui. Terminamos a carreira, tá? Então, ficou assim. E agora, subo três correntinhas, viro o meu trabalho e vamos pra segunda carreira. Vamos repetir esse bloquinho aqui do início da carreira. Os quatro pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. E agora, aqui no lacê. Então, em uma carreira, a gente faz as três correntinhas e o ponto baixo e mais três correntinhas. E nesta aqui, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a gente vai alternando as carreiras, tá? E aqui, vou repetir os quatro pontos altos seguintes. Faço um ponto alto em cada ponto alto. E agora, nós vamos fazer cinco espacinhos aqui sobre os espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. 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 Um ponto alto no ponto alto. Então, olha. Um, dois, três, quatro, cinco espacinhos vazios. Vamos fechar o próximo. Este aqui, nós vamos repetir um ponto alto em cada ponto alto. E vamos fechar o próximo também. Então, aqui, eu tenho que ficar com um total de dez pontos altos. Então, eu vou aqui dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. seguinte. Cheguei aqui no espacinho, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? Então, aqui eu fico com dez pontos altos. E agora, eu faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou na terceira correntinha aqui do último bloquinho e faço um ponto alto. Então, nós vamos ter que caminhar pra cá agora. Então, nós vamos fazer... Vamos pegar duas laçadas e fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. Pego mais duas laçadas e vou pegar esses dois fiozinhos aqui pra poder fazer a base do ponto alto duplo. Esse aqui é meio chatinho de fazer, mas não tem outro jeito, gente. E vou fazer mais um, olha, pego esse fiozinho, vou lá atrás e pego o de trás e faço o ponto alto duplo. Tá? Então, aqui são só quatro pontinhos altos. Então, agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada, viro o meu trabalho e vou aqui, olha, na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Vou na última correntinha e faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto sobre esse último ponto alto aqui do bloquinho, olha, pegando sobre ele. Então, ficou com um bloquinho aqui de quatro pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho da carreira anterior. Vou fechar este próximo espacinho, vou fazer dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto e aqui eu tenho que ficar com sete pontos altos. Então, eu já tenho quatro, cinco, seis e sete, tá? E duas correntinhas, pego uma laçada, pulo dois pontos altos da base, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E aqui nós vamos ficar com quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazer este bloquinho com quatro pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas, mais três correntinhas e repito os quatro pontos altos seguintes. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas e repito os dois correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Uma, duas, três, quarta carreira agora. Então, vamos subir três correntinhas, vamos virar e repetir o bloquinho aqui com quatro pontos altos. Três e quatro. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito o bloquinho de quatro pontos altos novamente. Um, dois, três e quatro. E vamos fazer aqui três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Fechei aqui três espacinhos, olha. Um, dois, três. E agora, vamos fechar este próximo, né? Vamos fazer dois pontos altos dentro dele. E mais quatro pontos altos aqui. Um ponto alto em cada ponto alto. Então, aqui vou ficar com um total de sete pontos altos neste bloquinho. E duas correntinhas, um ponto alto neste último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, aqui vou ficar com três espacinhos. E vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei no espacinho, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? Fico aqui com um bloquinho de sete pontos altos. E faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou na terceira correntinha aqui, olha, do final. Que seria meu último ponto alto, né? Então, eu faço aqui um ponto alto e vamos ter que aumentar novamente pra cá. Então, eu pego duas laçadas, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Gente, não desistam desse aumento aqui, tá? Ele não é muito fácil, mas não é impossível. Pego mais duas laçadas, pego os dois fiozinhos aqui, esse aqui e o de trás, e faço um ponto alto duplo. Tem muita gente reclamando que tá difícil fazer, mas não é impossível. Pego mais duas laçadas, pego os dois fiozinhos e faço um ponto alto duplo. É uma questão de treino só. Tá? Terminei. Então, vamos aumentar mais uma vez aqui pra fora. Então, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Vou na última e faço mais um ponto alto. E vou no ponto alto do bloquinho da carreira anterior e faço um ponto alto. Fiquei aqui com quatro pontos altos. E faço duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. E vamos fechar este espacinho. Então, vamos fazer dois pontos altos dentro do espacinho. E aqui, vamos fazer mais quatro pontos altos, tá? Temos que ficar aqui com um total de sete pontos altos. E duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e último e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui vamos fazer dois espacinhos vazios. Neste próximo, eu vou fechar. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos e mais um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto neste ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu fico aqui com dois espacinhos também. E vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Então, eu fico com sete pontos altos. E duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E repito aqui um ponto alto em cada um dos quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. E três correntinhas. Um ponto baixo nas cinco correntinhas. Mais três correntinhas. E repito os quatro pontos altos seguintes. Dois. Três. E quatro. Olha. Então, aqui vamos subir três correntinhas novamente. Vamos pra próxima carreira. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco. Sexta carreira. Então, repito aqui os quatro pontos altos do início. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito os quatro pontos altos seguintes. E aqui, vou fazer três espacinhos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Dois. Três. E quatro. E vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no ponto alto. Então, aqui vou ficar com sete pontos altos. E duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos dentro dele. E mais quatro pontos altos aqui pra fechar. Sete pontos altos. Tá? Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vamos fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro dele. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, agora nós vamos começar a diminuir aqui na diagonal, né? Vamos voltar pra cá pra formar o bico. Então, agora, vamos virar nosso trabalho e vamos caminhar com ponto baixíssimo até este último ponto alto. Então, introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Vou no próximo ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Vou no último, introduzo a agulha e puxo o fiozinho. E subo três correntinhas, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Fechei aqui os quatro. E duas correntinhas, pego uma laçada, puro dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Quatro. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no ponto alto. Tá? Fico com sete pontos altos. E agora, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E mais quatro pontos altos aqui. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Pra fechar sete pontos altos neste bloquinho. E vamos fazer aqui quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e último e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto em cada um dos pontos altos seguintes. Dois, dois, três e quatro. E três correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas, mais três correntinhas, repito um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vamos pra próxima carreira. Olha, já está quase completo este motivo aqui. Então, vamos subir três correntinhas, viramos, fazemos um ponto alto em cada ponto alto. Um ponto alto em cada um dos pontos altos seguintes. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Agora, nós vamos fazer cinco pontos, cinco espacinhos aqui. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no terceiro e vou fechar esse bloquinho aqui. Então, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E vou fazer mais quatro pontos altos aqui, pra ficar com um total de dez pontos altos neste bloquinho. E duas correntinhas, pulo dois pontos altos e faço um ponto alto no último ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? Então, novamente, eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo aqui. Então, vou no ponto alto e puxo. Só introduzir a agulha e puxar o fiozinho. Até chegar aqui no último. Subo três correntinhas, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Tá? Então, essa aqui é a última carreira deste motivo. Depois, ó, ela é igual a primeira aqui. Então, aí, depois é só uma repetição dos pontinhos, tá? Você volta aqui e repete tudo novamente. Mas eu vou fazer essa aqui e mais uma com vocês. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no último e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vamos fazer espacinhos vazios até chegar lá no bloquinho de quatro pontos altos. São seis espacinhos aqui. Duas correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas. Tenho quatro, cinco, e seis. E faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas, mais três correntinhas. Um ponto alto em cada ponto alto. Terminamos aqui mais uma carreira. E terminamos também o primeiro motivo, tá? Então, lá no finalzinho, você vai ter que terminar como esta carreira aqui. Então, aqui está um motivo completo, tá? Então, no finalzinho lá, tem que terminar assim. Depois, eu vou mostrar o outro barrado pra vocês, pronto. Então, vou fazer mais uma carreira pra mostrar que agora vai ser igual esta segunda carreira aqui, olha. Então, vamos subir aqui. Três correntinhas, vamos virar o trabalho. Vamos repetir os quatro pontos altos aqui do início. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito os quatro pontos altos seguintes. E agora, vamos fazer cinco espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, cinco espacinhos. E vou fechar este próximo, este e este. Olha aqui, olha. Tá? Então, aqui eu fico com dez pontos altos. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Vou no próximo espacinho e faço mais dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto, tá? Olha, então, igual a esta carreira aqui. Então, agora, nós temos que fazer o espacinho vazio e aumentar esse bloquinho aqui pra cá. Então, vamos lá. Então, eu faço assim, duas correntinhas, um ponto alto na terceira correntinha. Pego duas laçadas, faço um ponto alto duplo no mesmo lugar. Pego mais duas laçadas, pego os dois fiozinhos e faço um ponto alto duplo. Mais duas laçadas e mais, e pego os dois fiozinhos e faço um ponto alto duplo. Tá? Então, fiz aqui quatro pontos altos. E faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Vou na última e faço um ponto alto. E mais um ponto alto pegando no ponto alto da carreira anterior. E duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto do bloquinho, tá? Então, agora... Acho que já deu pra pegar bem, né? Então, agora, é só repetir aqui. Tá? Conforme o tamanho do seu tecido. Então, olha, essa carreira nós fizemos, né? Agora, seria esta daqui, olha. Então, você volta o vídeo a partir desta carreira e continua fazendo igualzinho, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês quando terminar aqui. Então... Olha o início, né? E o final. Ó, idêntico à primeira carreira, tá? Um bloquinho aqui, mais um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, tá bom? E vocês vão medindo no tecido de vocês pra ver o tamanho que vai ser necessário. E sempre façam sobrando um pouquinho aqui do barrado, tá? Nunca façam menor. Por exemplo, você chegou aqui, você tá medindo, você chegou aqui no final, deu só a metade de um motivo, você termina. Se ele ficar sobrando aqui, não tem problema. Porque, olha, depois ele fica bem retinho aqui quando fizer a costura, tá? Porque se você deixar ele faltando, aí ele vai ficar, você vai costurar, você vai ter que esticar essa parte aqui. Aí, ele vai ficar repuxando pra cá, ele não vai ficar assim, retinho, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que façam belos trabalhos com ele, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!